Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Vamos para mais um grande conflito. Pessoal, olha, os adventistas eles não desistem nunca, né? E eles de vez em quando fazem a entrega dos livros de Ellen White, principalmente o Grande Conflito. Fazem um resumão, me trouxeram dois aqui de presente, né? Fazem um resumão e nesse resumão eles dão uma atualizada na literatura, na escrita e saem a entregar aí pelo Brasil afora. E aí eu estava dando uma olhada aqui no livro que é o mesmo, que é o mais do mesmo. Na contracapa aqui está escrito assim, Ellen G. White, uma das personalidades mais influentes do mundo. Escreveu muitos livros e é a autora mais traduzida da história. Truco, adventistas! Onde é que está essa evidência? Qual é o Guinness Book que disse isso? Aonde vocês tiraram essa informação? Fala pra mim! Pô, a personalidade mais influente do mundo. Quem disse isso? A revista Times, a BBC de Londres, qual é a evidência disso? Escreveu muitos livros e é a autora mais traduzida da história. Heresia! Quem fez a pesquisa? Vocês? Ah! Bom, eu vou mostrar pra vocês só uma heresia aqui, que é uma heresia que eu até já fiz outros comentários, até mostrei aqui em outros momentos do vídeo, mas só pra vocês verem que é mais do mesmo. Que eu vou frisar nesse aqui, são várias heresias, né? Como tem o grande conflito original. E aqui eles só dão uma repaginada e distribuem a mesma heresia de sempre, né? Vou mostrar isso pra vocês, falando da chuva de meteoros, que teria supostamente sido o último sinal antes da vinda de Jesus em 1833. Vou ler pra vocês aqui, tenho certeza que valerá a pena você assistir esse vídeo até o final. Muito bem, na página 144 desse grande conflito, que foi entregue agora, no começo de 2023, produzido em 2022, está escrito assim, A Queda das Estrelas. Em 1833, cumpriu-se o último dos sinais que Jesus havia prometido como iniciativa de que o segundo advento estava próximo. As estrelas cairão do céu. Mateus 24, 29. Em Apocalipse, João declarou, as estrelas do céu cairão, ou caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Apocalipse 6, 13. Olha a afirmação. Essa profecia se cumpriu dramaticamente por meio da grande chuva de meteoros que ocorreu no dia 13 de novembro de 1833. A queda de estrelas mais abrangentes e espantosas já registradas. Ai, ai, vou parar por aqui porque o resto é balela. Gente, o que eu vou mostrar pra você aqui, se o indivíduo é adventista e tem vergonha na cara, ele já para de ser adventista. Só o que eu vou mostrar aqui e agora. Inclusive, essa questão que eu já falei em outros momentos, já escrevi artigos, eles nunca refutaram. Eles nunca refutaram. O que eu fiz quando eu li essa informação? Eu entrei em contato com o Instituto Meteorológico, deixa eu ver certinho o nome do instituto. Está aqui, olha. Instituto Planetário e Escola Municipal de Astrofísica, Rogério Mourão, lá de São Paulo. Eu entrei em contato com eles, mandei ipsilitre o texto que a Ellen White cita dessa chuva de meteoros que aconteceu em 1833. E qual foi a minha surpresa? Realmente a chuva aconteceu. Eles disseram assim, olha. Apesar de Leonidas, chuva de meteoro, ocorrer anualmente em intervalo de 33 anos, aproximadamente, as chuvas são mais intensas, fato vinculado ao cometa com a qual os Leonidas estão associados, o Templo 1866-1, cujo período orbital é de 32,2 anos. Então, vejam, senhoras e senhores, este evento que ela narra como o suposto último evento antes da volta de Jesus, que depois eles mudaram para o tal do juízo investigativo, que seria Jesus sair do santo lugar e entrar no Santíssimo. Este evento que ela falou que era o último, na verdade é um evento cíclico, que se repete de 33 anos em 33 anos. E a cada 32,2 anos ele fica um pouco mais intenso, porque ele corta com cauda ou com os restos do meteoro Templo 1866, cujo período orbital é de 32,2 anos. Então, o Templo, que é esse cometa, juntamente com os meteoros, que é um conjunto de meteoros que fica orbitando o sistema solar, quando tem essa junção, essa chuva acontece de maneira mais intensa. Mas ela acontece de 33 em 33 anos e, de vez em quando, uma um pouco mais intensa que a outra. Agora, olha onde é que está a fraude aí. Olha o que diz o Instituto Planetário, Escola Municipal de Astronomia ou de Astrofísica de São Paulo. Olha o que ele diz aqui. Há registros de sua ocorrência desde o ano 902 da nossa era. Entretanto, somente a partir do final do século XVIII é que os registros são mais frequentes, provavelmente, pelo fato dos astrônomos profissionais e amadores terem sido despertados. Ou seja, a astronomia foi estipulada como uma ciência, astrônomos foram formados, além dos independentes, dos amadores. Então, senhoras e senhores, o evento está registrado desde 902, do ano 902. Ele é mais registrado intensamente desde o século XVIII. E ele está acontecendo. O que está aqui registrado mostra efetivamente que Ellen G. White é uma falsa profetisa que falou de assuntos que não lhe competia, porque não tinha a ver com a espiritualidade nem com a prática de ser um profeta verdadeiro de Deus. Ela é uma falsa profetisa. E ela usou aqui um evento que, na época dela, não podia ser tirado a limpo, se aquilo realmente era a última chuva de meteoros ou meteoritos. Mas o fato é que era fraude. Isso aqui não pode ser colocado como último sinal. Eles deveriam ter corrigido essa fraude ou assumido esse erro, essa falsa profecia escancarada pela ciência e pelas evidências. Então, gente, eu me lembro que um dia eu mostrei isso para um adventista. Ele era da Reforma, mais fanático que os adventistas do sétimo dia. Ele falou assim para mim, você vai acreditar na ciência ou na palavra de Deus? Aí eu falei para ele assim, eu vou continuar acreditando na palavra de Deus e na ciência comprovada, mas não na sua falsa profetisa. Mas ele qualificou a profecia de Elion White como palavra de Deus. Olha os absurdos, gente. Então, assim, isso que os adventistas estão fazendo é mais do mesmo. É uma idolatria, é uma white-latria. A personalidade mais influente do mundo. Vocês não têm vergonha? Vocês não têm vergonha, gente? Pelo amor de Deus, queridos. Tenham vergonha. Eu estou aqui sentindo vergonha por vocês escreverem uma coisa dessa. Os seus livros são os mais traduzidos da história. Ganhou da Bíblia. Ganhou dos filósofos gregos. Oh, meu Deus do céu. O falso profeta chega a perder até o senso de ridículo. Francamente. Então, gente, desculpa aqui o meu desabafo, mas é duro ter que ver essas coisas, essas fraudes. E eles usam da ignorância das pessoas, do poder econômico que eles têm. É uma das seitas mais ricas do planeta. Nós não estamos falando de qualquer seitinha, não. Nós estamos falando da seita, ou uma das seitas mais ricas do planeta. E eu tenho o documento aqui. Eu tenho aqui um relatório financeiro deles. Não sei se que ano que foi, eles arrecadaram mais que a Microsoft. Então, é uma seita poderosa. Se arrecada mais que a Microsoft, é uma seita poderosa. Então, gente, fique atento, queridos. Fique com a palavra de Deus. É verdade que a Bíblia tem profecias difíceis de interpretar. O próprio Pedro disse isso. Se o apóstolo Pedro olhava para a palavra de Deus e via profecias difíceis de interpretar, é óbvio que tem assuntos complexos, que tem assuntos que nós não temos todas as respostas. Aí, o que faz o falso profeta? Ele entra nessa lacuna da sinceridade teológica e coloca a verdade dele. Aí que está o problema. Então, fique atento. Fique sempre com a palavra de Deus. E o que a Bíblia não diz, não coloque como verdade o não dito. Preste atenção nisso. A falta de evidência não é uma evidência de alguma coisa. Fique atento com isso, viu?